Conta a lenda que o rebelde Galileu teria vontade de contradizer Aristóteles, porque o grego estaria completamente equivocado. O problema era que o filósofo, lógico e científico da antiga Grécia, afirmava que os objetos mais pesados caíam mais rápido que os objetos mais leves. Muito ingênuo da parte dele. Nada deixaria Galileu mais feliz do que contradizer aos grandes gênios e toda a classe de preconceitos absurdos. Assim era Galileu. Por isto ele deixou cair duas esferas, uma mais pesada que a outra, do alto da torre inclinada de Pitsa, para demonstrar que todos os objetos aceleram na mesma velocidade em queda livre. Realmente elas caíram juntas, independente de seus pesos. Galileu demonstrou este fenômeno, mas não explicou porquê. Isto já seria a tarefa de um jovem inglês que, repousando na sombra de uma macieira em uma quarta-feira, receberia uma maçã usada na cabeça. Naquele tempo era muito difícil de realizar experimentos pela falta de tecnologia, mas quatro séculos depois as coisas mudaram. Nas instalações da NASA, em Cleveland, Ohio, na maior câmara de vácuo do mundo. Neste local são realizadas experiências para vida no espaço. E para isto foi removido 30 toneladas de ar que haviam em seu interior, a fim de criar um vácuo quase perfeito. Sempre ficam umas duas gramas. Nesta câmara foi realizada uma experiência para provar que todos os objetos, sem importar o peso, são afetados pela gravidade da mesma forma. E caem mais rápido que as penas, por causa da resistência do ar. E ficou comprovado que, após a remoção de todo o ar do interior da câmara, Galileu tinha toda a razão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho